Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Jane, seja bem-vinda ao meu canal. É um prazer ter você aqui. A dica de hoje é sobre o mastruz. Mas antes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva no canal, ok? O mastruz, também conhecido por mentruz, mastruço e erva de Santa Maria. É uma planta muito comum, muito conhecida e muito usada. Ela nasce espontaneamente em quintais, hortas, terrenos baldios, Basta ter umidade ou que seja no período das chuvas para ela nascer. É muito rica em benefícios para a nossa saúde. Vamos falar de alguns dos benefícios do mastruz. É tônico das vias respiratórias. Combate tosse, bronquite, asma, gripe, tuberculose. É vermífuga. Elimina vários tipos de vermes. É fungicida. Combate candidíase e sapinho. Para candidíase, usa-se o chá para fazer banho de assento. Combate ainda impingem e pé de atleta. É repelente de insetos. Repele pulgas e carrapatos. É digestiva. Para melhorar a digestão, você vai tomar o chá da planta. Melhora ainda dor no estômago. É cicatrizante. Trata feridas difíceis de cicatrizar, principalmente aquelas em pessoas diabéticas. Você vai usar o chá da planta para lavar essas feridas. É analgésica. Melhora dores, inclusive dor de cabeça. Eleva o sistema imune, pois regula a produção de células que atuam na defesa do organismo, como macrófagos e linfócitos. É anti-inflamatória. Combate sinusite, rinite, dor de garganta, osteoartrite. A osteoartrite é a dor nas articulações. Para a osteoartrite, usa-se a tintura de mastruz, que é feita com as folhas da planta e álcool. Pode-se usar também, para a osteoartrite, a planta na forma de emplasto. É antibiótica. Combate fungos, vírus e bactérias. Auxilia no tratamento da gastrite. É expectorante. Combate catarros. É eficiente nas afecções das vias urinárias. Fortalece os ossos, combatendo osteoporose. Pesquisas demonstraram que o mastruz melhorou a densidade óssea de ratos de laboratório. O mastruz é muito usado como cataplasma, em casos de contusões, escoriações e fratura óssea. Melhora a pressão arterial, porque relaxa os músculos do coração. A planta apresenta toxicidade, por isso não deve ser usada com exagero. Deve-se tomar no máximo por 10 dias. Para fazer o chá, usa-se uma colher de sopa das folhas e uma xícara de chá de água fervente. Você vai fazer uma infusão. Vai colocar a planta na xícara, vai cobrir com a água fervente e vai tampar. Vai aguardar 10 minutos. Passado esse tempo, vai coar e tomar. Podendo tomar até 3 xícaras por dia. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho, para você não perder nenhum conteúdo. Fica com Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.